Você sabia que a raiva afeta o seu fígado? Pois é, isso pode ocasionar a longo prazo no que a medicina chinesa chama de estagnação de ti do fígado, ou seja, estagnação de energia do fígado. A raiva, ela causa aumento do ti, o que provoca rosto e olhos avermelhados, dores de cabeça e vertigens. Isso coincide com o padrão de aumento do chamado fogo do fígado. A raiva, ela também pode fazer o ti do fígado atacar o baço e produzir falta de apetite, indigestão e diarreia. Geralmente, isso ocorre com pessoas que discutem na mesa de refeição ou comem enquanto dirigem. Numa visão a longo prazo, a raiva ou também a frustração reprimida, normalmente ela causa a estagnação do ti. E isso pode resultar em depressão ou desordens menstruais. Para auxiliar no tratamento, para esse desarranjo, para essa desarmonia do seu corpo, você pode fazer acupuntura, exercício físico como o qi kum, por exemplo, que é um exercício chinês que auxilia no movimento da energia do corpo. E a aromaterapia, você pode estar usando os olhos essenciais como cimpreste, patchouli, camomila romana, laranja doce e o bergamota. Então, esse foi uma dica para você que fica com frustração, ressentimento, guarda, rancor. Para você que sente muita irritabilidade, saiba que você pode estar com uma estagnação de energia do fígado, tá? Eu já tive isso, sentia um desconforto no meu hipocôndrio, nos meus hipocôndrios nessa região do abdome, abaixo um pouco dos seios. Fiz exames, não deram nada, fiz um ultrassom do abdome total, fiz um ultrassom da parede abdominal, não deu nada. Era a estagnação de energia do fígado. Então, fiz e faço acupuntura e com isso, graças a Deus, tenho melhorado muito. Por isso, eu trouxe para você, para você também se curar, tá? E não deixar que essa desarranja cause doenças no futuro, tá bom? Essa foi a dica de hoje, um beijo, te espero no próximo vídeo.